Como posso cultuar minha guardiã em casa mesmo? É muito simples, você que quer trazer a força da sua pombagira, o empoderamento feminino. Muitos pais de santo, mães de santo falam que não pode, porque no dia de churro não pode ser culturado em casa. Pode sim, isso é tudo regras feitas por homens e não tem nada de ruim cultuar em casa, muito pelo contrário. Você vai buscar resgatar a sua força na energia da sua pombagira. Como que você começa? Primeiro, reconhecendo que você tem uma pombagira, que você tem uma guardiã ancestral sua que te acompanha desde quando você nasceu. Reconheceu? Mesmo sem saber a falange que ela é, se refere a ela como minha pombagira, minha guardiã. Porque ela é um espírito ali único, um guia espiritual que te acompanha. Reconheceu? Acende ali uma velinha vermelha ou uma vela bicolor, preta e vermelha, um copo de água para começar. Quando você for se acostumando, um cigarro, uma bebida, você pode fazer uma entrega com frutas, dar um presente para ela, mas o importante é ter a conexão. Sentar lá, acender sua vela, conversar com ela, como se você estivesse conversando com uma amiga. E você fala, minha guardiã, minha pombagira. Eu busco a tua força para elevar o meu espírito, para despertar o meu poder, para que eu não fique nesse mundo à mercê desse patriarcado que tenta apagar o brilho, a força e a sabedoria das mulheres. Que eu seja eu mesma, que eu seja a minha verdade, que eu viva a minha verdade. Eu trago a sua força. Quando a gente diz, assente a sua pombagira em você. Seja a sua pombagira em terra, é eu trago essa energia da pombagira, da força e sou ela. Eu me expresso como ela, que é a força da pombagira, da guardiã, do empoderamento feminino. E é muito simples. Começa a sua conexão, que cada vez mais você vai sentir essa energia mais próxima. E você vai ter nela uma amiga que vai despertar a sua força, seu poder, acenda a sua vela, entregue seu cigarro, sua bebida, seu padê. E tenha nela uma amiga que realmente quer o melhor para você, tá bom? Claro, Exu, salve as nossas pombagiras, salve o povo da Macumbas, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente, salve Exu e pombagira, salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino. A você a cultuar o seu Exu e a sua pombagira de forma livre, livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. E para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua pombagira, para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Mulambo, que vai fazer, buscar, né, o seu caminho, como que está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado, que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança para você, no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá? Tá no QR Code, que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé! Tchau!